Fala, Fiora, tudo bem? Tudo bom, Corrêa? O que você está vendo aí no celular? Tem uma pergunta aqui de um montador aqui me falando se pode fazer impermeabilização à quente no drywall. Aquela que vai maçarico? Isso. Ah, então é o título do vídeo de hoje. Acompanha com a gente que você vai saber como é que faz a impermeabilização à quente em parede de drywall. Vem com a gente. Roda a vinheta. Música Fala, amigo montador. Você está no Papo de Montador com os Fábios. O Corrêa. E o Fiori. E o Fabretti. Ainda não apareceu, hein? Ainda não apareceu. Não tem que achar esse Fabretti, hein? Está em terra, não. Vamos mandar um áudio. Procura-se Fabretti. Onde estará? Onde está Fabretti? Onde está o óleo está Fabretti? Muito bem. O vídeo de hoje, então, é sobre... A pergunta que o montador me mandou no WhatsApp se pode fazer impermeabilização à quente no drywall. Essa impermeabilização à quente, você já viu em algumas obras, é quando a pessoa usa uma manta asfáltica, onde ela é feita a aderência dela sobre a laje com o uso do maçarico, certo? A questão desse vídeo é se nós podemos usar a mesma técnica em paredes de drywall. Porque tem algumas construtoras mais conservadoras, mais antigas, enfim, que gostam de usar ainda. Embora eu tenha visto muito pouco, quase não tenho visto. A quente de ver. Mas... Pensando nesse tipo de gente que projeta dessa forma, a gente também tem uma solução dentro do sistema drywall, que essa solução também está na norma de montagem, que é a 15758, parte 1, relacionada à parte de paredes. Beleza? E na parte de projeto de impermeabilização, segue a norma 9575, que é a de impermeabilização. Ótimo. Então temos as duas normas aí. Vamos mostrar então aqui na nossa maquete. Você vai ver um vídeo aí no canal falando também sobre a impermeabilização à frio. Essa aqui é sobre a impermeabilização à quente. Tudo bem? Quais são as particularidades então da aplicação, desse tipo de aplicação, Fiore? Bom, primeiro a utilização dos ambientes. Banheiros, cozinhas, áreas de serviço, áreas molháveis. Certo. Então quer dizer que o drywall pode ser aplicado nessas áreas. Com qual tipo de chapa? Ah, aqui ó. Chapa RU, a resistente à umidade, a verde, que tem a de 12,5... 12,5 e a de... 15, que é a fortíssima. Fortíssima. Então você pode usar as duas linhas, as duas linhas que nós temos da Gibson, para esse tipo de aplicação. Então sempre em áreas úmidas ou molháveis, a gente usa a chapa RU. Tá certo? Agora só que aqui tem um elemento diferente do outro vídeo que nós mostramos. O que é esse elemento? É esse perfil metálico, chama perfil rodapé, ou perfil de impermeabilização. Ele é de aço galvanizado, igual a guia, o montante, mesmo material, tá? E da linha drywall. Não é um perfil que você tem que mandar fazer. Não. É um perfil da linha, ele já existe. E ele vai ser montado em cima da guia, do montante, antes do chapeamento. Certo. Lembrando que áreas úmidas, a estrutura é indicada para que ela fique até 400 milímetros, ou seja, 40 centímetros das áreas úmidas. Se você tiver um chapeamento duplo, dependendo se for uma parede separativa, entre unidades e unidades, você pode usar um espaçamento a cada 60. Mas via de regra, o espaçamento para áreas úmidas é a cada 40. Depois dessa estrutura pronta, as instalações hidráulicas concluídas, ah, não vai falar, mas depois das instalações hidráulicas concluídas, veja comigo, eu coloco o rodapé. Ah, perfeito. Certo? Aí eu vou aplicar esse rodapé em toda a estrutura, então ele faz parte da estruturação da parede, e depois que ele estrutura aqui a parede, quanta altura dele é? Deixa eu ver. Ó, é uma peça de 20 centímetros de altura, que é, segundo a norma de drywall, a subida, a altura mínima da impermeização que se faz em parênteses de drywall, a mínima. A norma de impermeização, a 9575, pode falar em algumas áreas que é maior, por exemplo, a área do box, ela chega até 1,80m, só que o mínimo no sistema drywall é 20 centímetros, então o perfil ele tem 20 centímetros, então eu faço ele na hora da estrutura. Depois da estrutura toda concluída, as instalações hidráulicas concluídas, é a hora do chapeamento. Ah, e você comentou sobre a laje? Ah, legal. Então, nesse caso aqui, a nossa parede pode ser instalada sobre a laje ou sobre o contrapiso. Diretamente. Diretamente, a guia vai direto lá, porque depois vai receber a argamassa de regularização. Certo? Na dúvida, consulta a gente, se a parede for em outras posições ali, sala com quarto, banheiro com banheiro, cozinha com banheiro, enfim. Você tem o nosso serviço de especificação técnica da Gibson Drywall, você encontra mais informações no nosso site, gipson.com.br, onde podemos especificar o projeto para você. Está certo? E aí faz a instalação, então, da nossa chapa, ou de 15 ou de 12,5 milímetros, a chapa RU. Eu vi aqui que a chapa aqui está com acabamento, Fiore. É importante ter um acabamento? Sem dúvida nenhuma. Amigo montador, mesmo que vai ser revestido com cerâmica, com o que for, precisa tratar as juntas. Aqui não tem junta, mas a gente tratou os parafusos, tem que fazer o tratamento normal, como o drywall normal. Inclusive, juntamente com o acabamento do perfil aqui. Então, pelo menos o processo massa, fita massa, tem que acontecer. Tem que acontecer. Legal. Depois, então, de instalada a chapa, aí vem a parte da implementização. O interessante é que você siga as orientações do fabricante dos produtos de impermeabilização que você está usando. Lá existem tempos, quantidade de demão, então é importante para que você tenha a garantia desse fabricante e seguir o passo a passo que ele indica. Tudo bem? A gente vai mostrar para você da possibilidade. Então, como que é aqui, Fiore? Via de regra, a instalação desse tipo de impermeabilização no sistema drywall. Esse que a gente utilizou, ele pediu um primer, então foi passado um primer no perfil rodapé em toda a laje, tá? E depois veio a aplicação da manta propriamente dita, daí com o maçarico. Daí o motivo de você precisar do perfil rodapé para você não maçaricar a chapa RU. E acabar calcinando ela e tendo um problema de estragar a chapa, né? Estragar a chapa, né? Estragar a chapa. Até interessante, tem gente que pergunta, pode acontecer essa pergunta aí? O primer, se ele puder passar um pouco aqui em cima da chapa, não tem problema, pode passar, tá? A manta não, a manta vai morrer aqui. E vai ficar, Correia, uma baita de uma diferença aqui. Sim. E aí, o que que fazemos? Essa diferença, então, que fica aqui, normalmente é ou ela é regularizada com a argamassa, que vai ser uma argamassa de regularização. Que é nessa argamassa que normalmente se faz as caídas do piso para os ralos, né? Então, é nessa hora que depois vai entrar aqui essa argamassa. Por quê? Porque mantendo essa superfície alinhada aqui, vai fazer a aplicação, então, da cerâmica. Certo? Então, aí a gente consegue atender a todo mundo, né? Tanto a frio... A frio como a quente. Beleza? Não esquecemos de nada? Nada. Então, você, amigo, que mandou a dúvida, ela está respondida, certo? Está respondida. Está respondida a dúvida que você mandou com o Fiore. Então, tá? Zero a zero. Então, se você não é inscrito no canal... Inscreva-se. Se você não ativou a notificação... Ativa! E se você não deu o joinha... Deixa o joinha aí, amigo. Deixa, por favor. Ajuda a gente aí com o joinha. Então, a gente espera que você tenha gostado desse vídeo. Informações boas que você monte cada vez melhor o sistema drywall. E um forte abraço... Valeu! A todos. Tchau. Tchau.